Música Infelizmente estamos voltando a moda Um grito de... Contra a censura pela cultura Aplausos É fundamental, nós todos juntos hoje aqui É uma enorme emoção, sempre é muito emocionante a classe toda junta Mas esse ano tem um significado especial Porque nós tivemos um ano passado muito duro para a cultura Muito duro para o teatro Onde nós fomos considerados bandidos, inimigos Então, e com uma volta de censura muito preocupante Uma tentativa muito grande de dirigir a arte, a cultura no Brasil E isso é terrível Então eu acho que tem muito esse sentido aqui Dessas pessoas vitoriosas que conseguiram colocar suas ideias no palco Bom, esses são dias, ou melhor, noites especiais Noites felizes, no meio da tempestade A gente chega nessas ilhas A gente está vivendo um momento muito difícil Mas quando encontra aqui os colegas, muitos deles sendo recompensados pelo seu trabalho Reconhecidos, num tempo de pouco reconhecimento Que se, digamos, criminaliza artista É especialmente bom uma noite de prêmios Especialmente bom um momento como esse É especialmente feliz Porque aqui os artistas são reconhecidos É muito importante que nesse momento esse prêmio esteja acontecendo Para que a gente valide a nossa profissão como um instrumento de mudança De resistência De arte mesmo No Rio de Janeiro, ter uma instituição como a Seis Grand Rio já é um presente E uma instituição como a Seis Grand Rio Que se coloca nessa posição sociocultural Que investe em cultura Investe em teatro, investe em música Investe em teatro musical É de suma importância Porque nós estamos passando por um momento de real desmanche da cultura Então tem uma instituição que se preza isso É realmente para ser louvada É por isso que esse saguão está cheio É por isso que as pessoas vêm prestigiar esse prêmio Porque nós, artistas, sabemos a importância Que um prêmio como esse na cidade do Rio de Janeiro tem Então eu estou aqui só para engrossar esse couro Vocês estão de parabéns A cultura da maneira como ela tem sido tratada pelo atual governo Um prêmio dessa grandeza e dessa importância É muito importante porque os artistas fazem um trabalho da alma E é um trabalho fundador das nossas perspectivas Do nosso caminho, da nossa reflexão Pensamento crítico Que é uma coisa que o mundo atual tem de aniquilar Se você não estiver acordado E sobretudo premia com dinheiro O que é muito importante Pela situação dos nossos artistas nesse momento Eu estou me sentindo muito honrado Mesmo, sim Estou tentando esconder emoção Não vou conseguir Mais tarde não vai ser possível E tem esse charme Que é esse incentivo Que, na verdade, o teatro está acontecendo Está acontecendo num momento muito interessante A gente está com dificuldades de patrocínio Então muitas pessoas estão investindo do próprio bolso Recursos próprios para montar Esse prêmio Ele vem como Quase como Um carinho E como diz o texto do Leandro Bellini Que está no programa da noite A luta do teatro nunca foi Por ele mesmo Mas pela humanidade E aí é que está o segredo De sua eternidade É preciso deixar a noite entrar Para ajudá-la a amanhecer Diz o texto Então deixa a noite entrar Que a gente não tem medo de escuro Todo mundo sabe como a gente trabalhou duro esse ano, né Foram muitos espetáculos Que é claro que nem para todos Eu pude dedicar todo o tempo que eu queria Nessa peleja aí Tá? Gente Bia, parabéns Agradecer a toda a equipe Que tornou possível também, né Parcerias, a equipe A coisa que mais mexe comigo É terminar o espetáculo E perceber que a gente conseguiu Tocar as pessoas É para isso que eu trabalho Pessoalmente Sendo muito atrevida Que Ruth mudou a história Dos palcos E da TV no Brasil Ruth não apenas lutou Pelo posto de atriz negra Ela também inventou esse lugar Sou mais forte Tenho a vida e tenho a morte Liberdade Tá concorrendo com esses atores Que passaram aqui agora Dá um... Um orgulho danado de ter ganhado É você Quarta vez Nesse sétimo prêmio Sesgran Rio Mas ela disse que O que ela faz Precisa de uma categoria Para ser premiada também Parabéns Marcinha Rubim Agora Eu só não fui mais feliz Porque eu Eu não vi ainda O casamento da Fundação Sesgran Rio Com a Fundação Cidade das Artes Mas quem sabe um dia Esse noivado seja feito Gente 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 Isso aqui é felicidade Verdade Primeiro de tudo Eu quero agradecer A vida Por me permitir esse momento Eu ensaiai esse discurso tantas vezes E todas as vezes que eu ensaiava Eu tinha medo Medo de que esse dia não chegasse Medo de que essa hora não acontecesse Medo de que o meu nome não fosse chamado E esperando e vendo As pessoas que estão nessa categoria junto comigo Eu tenho muita gratidão por todas vocês Essa peça foi muito importante para mim como diretor Aprendi muito com vocês Muito principalmente como dirigir atores O Tony teve uma questão pouco antes agora Do início do prêmio E não pôde comparecer E me enviou o discurso dele Virei um bom partido Nem os meus sonhos mais delirantes Você poderia imaginar isso Eu acho que esse espetáculo tem realmente De acordo com o que o Rodrigo falou Foi um espetáculo feito na raça Foi um espetáculo feito sem nenhum patrocínio Foi feito com coração Foi feito por amigos Por pessoas que deram tudo Vamos ouvir um pouco Sobre a nossa homenageada Faz de conta que eu era uma princesa Você era um bruxo ou vice-versa Isso vai estimulando a imaginação O nosso povo É assim Amo o ator Por se emprestar inteiro Para expor Os aleijões da alma humana Com a única finalidade De que o público se compreenda Se fortaleça E caminhe no rumo de um mundo melhor A ser construído Pela harmonia E pelo amor Bravo! 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 Bravo!